Deixa eu ir para aqui a câmera Hello? Tem alguém aí? Opa! Tadam! Eu não sei por que eu estou aqui Eu estou muito fada Nossa! Será que está bom? Arianda, grande Arianda Não, falei Arianda, sério, falei Arianda Cara, que loucura Como você é burro Olá, meus amores Meus queridos Meus negros, minhas negras Outros estão bons, gostados E já deixa o seu like Aquele like que eu gosto muito Antes de ver o vídeo Já se inscreve no canal Já compartilha Para todo mundo ver aqui o vídeo Caraca! Hoje eu trago mais um vídeo Né? Depois de tanto tempo no canal Depois de tanto tempo de sua parecida Onde é que é minha filha? Mas, talvez um dia Eu faça um vídeo a explicar Por que eu não juntei tanto tempo no canal Às vezes é por falta de tempo Aham, sei Mas, isso não interessa E foi tanto que eu estou aqui, né? De saúde, disposta A gostar de mais um vídeo Que eu tenho certeza Que é um massa top Vocês vão gostar Hoje eu trago Nem a playlist Bem louco! Eu vou fazer a playlist Desses dias Que eu estou ouvindo Muitas das músicas Que eu estou amando Do coração Legal! Já acordo, já canto Música, já danço Qualquer coisinha Que eu estou ativa a fazer Que... Tá lá As músicas A me fazer companhia Tenho certeza Que vocês vão se identificar Porque se vocês se identificarem É que vocês têm bom gosto Assim como eu E me marquem Algumas músicas Que eu conheci Que eu vejo Sei lá Que eu gostava Que eu acho que eu não conheço Que eu gostei Que são coisas novas Então, bora pro vídeo A última música Que eu ponho no meu top Não foi Epá Pus porque Enfim Fica de outra Só mais Aham Sei Fica nada mais Nada menos Que Arianda Grande Arianda Não, falei Arianda Sério Falei Arianda Cara, que loucura Como você é burro Arianda Grande É God is One Is 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 Olá meus amores, estão gostando? Esse é o princípio, porque vem mais, vem mais Chega comigo e vocês vão gostar Algumas pessoas já conhecem essa música Mas eu tô sempre ouvindo Que eu não me farto De gostar dessa música Eu amo, de paixão Porque tem uma batida meio Zé Esse Bella e MC Melody Que ela chega uma música muito gostosa Tem uma voz muito fofinha Elas são muito fofinhas Tô bem, tô bem, não debo nada pra ninguém É isso mesmo Vocês não tem que beber nada pra ninguém Isso vai me dar pra casar Mas sei que uma hora ou outra Vai acabar pensando em mim Teu coração vai disparar Tô bem, tô zen Vem me aprender, não devo nada pra ninguém Então, a próxima música é pra quem gosta de mexer o rabetão, né? Tá cretinho? E a próxima música é também da MC Melody Que ela é muito, muito fofa MC Melody Vai rebola A próxima música é nada menos, nada mais Que da nossa querida Isa O grande sucesso dela Pesadão Eu sei que muita gente gosta dessa música Eu também gosto Quando eu vou em alguma festa Sabe? Os lá do céu me visitou Sou pesadão, pesadão A próxima música é uma música muito gostosa de se ouvir E de certeza que você gosta dessa música Mara o vibe E cardo videos like you A próxima música que eu adoro Nossa, que bosta É, também do Zainho Mas com Tyler Swift Essa música é só um filme Que todo mundo adora Quem não adora aquele filme, gente? Quem não gostou de ver aquele filme? Mas diz aí Não interessa pra você, palhaço 50 pontos de ciência Bem louco Mas eu não gostei É um bom filme, né? Ah, vamos A próxima música é nada mais que nada menos E Dani Russo MC Pocahontas e Nayara Nossa, que trio, né? Muito bom Mandaram um top a essa música Pra mandar ver E a chama A próxima música é uma música muito, muito, muito boa Que eu adoro logo Que assim, saio da cama Já começa a fazer as coisas Já ponho para dançar Pra fazer as coisas Uma boa vibe Eu não sei se 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 eu acho que é Eu acho que é Errou Ou lá o nome do grupo dela Eu não consigo gravar muito bem o que você falou porque você fala de uma maneira burra Com o Loto Boys e o Mr. Easy Bad Vibe A próxima música que eu acho assim que me surpreendeu de certa forma Que eu não imaginava na minha cama Mas Eu gostei, eu gostei porque Apesar que ela tem alguns defeitos Mas quem não tem defeitos Quem não tem Quem somos nós pra ajudar Quando eu ouvi Eu me apaixonei logo, logo A música é de Cardi B E tal Como que ela chama? E Kailan E a próxima música é assim Uma música muito boa Gostosa Da favela É um funk muito bom Pra aqueles invejosos As suas finas detestam Você joga lá Joga lá essa música pra brincar Então eu ativo a música pra levantar o alto Tchau Tchau Só se complica Falar de fulano De ciclano mais ainda Prispe é que é tchau Pra inveja é tchau 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 Bye bye Prispe é que é tchau Pra inveja é tchau E a próxima música assim Que eu gosto Que é massa Eu vou dizer mesmo Nossa É da Lorde Júnior Lorde Melanina Eu não sei A quem você inspirou Pra fazer essa música Mas eu acho Que ela é uma Uma super gata Que você inspirou Pra fazer essa música Porque Eu acho que sim Porque é a mim Tá louca Tá brincando Eu acho que Deve uma boa inspiração Essa música Eu sei Mas é muito 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 Mata Essa música Quem não gosta Dessa música Entre o se eu Não ouvir Essa música E a música Me fica na cabeça Porque eu não me enrola E sempre vou gostar De ouvir essa música Porque Tá Com calma Tá com meu gatinho Né Então eu mentir Mas é mentira Mas a música É muito 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 Mata Sei que você não enrola Só fico ansioso mesmo E vai passando a hora Vai aumentando o desejo Vem mais não pra ir embora Fica aqui o ano inteiro Preta vem cá Que o nosso tempo Eu já poupei Preta vem cá A minha cama Eu arrumei Só pra gente bagunçar A sua melanina Falta na minha vida Então preta fica Outra música Assim que eu acho Não deveria faltar Nem na minha Nem de ninguém Nem dos outros Né É pá Cada um tem os seus gostos Lógico Mas Eu acho Que essa música Deveria Estar em todos os telefones Sim Porque é uma música Muito gostosa Muito boa E esses meninos Merecem Ó Um aplauso O chapéu tirado É Movers E a próxima música Assim que eu adoro Não podia faltar Uma pessoa É De Blaya Faz Gostoso E o pior que ele Essa fada Por cima é carinhoso Ele faz tão gostoso Ele faz tão gostoso Por isso que ele não se case Na minha casa é perigoso Porque ele faz tão gostoso Ele faz tão gostoso Passei a vida E a vida te tem mais E acabei com incitemose Ele faz tão gostoso Ele faz tão gostoso E a próxima música É assim também De Blaya Uma vida Uma vida Uma vida E a próxima música Meu Deus Eu vou até ficar refiada Só de pensar nessa música A música é de Duque Mungu Essa dupla Tinha que existir no mundo Sem dúvida Porque assim Há duplas Há músicos Há bandas Que tinham mesmo que existir Porque não seria a mesma coisa Mas não seria a mesma coisa Sem eles Porque esses cantores São o máximo São massa São maravilhosos São anjos Mesmo aqui na terra Sim senhora Pronto falei Duque Mungu Com Ana Eu amo essa música O que te deixou Meu coração palpitou Meu coração palpitou Pergunto se queres entrar Pergunto se queres sentar Diz que não quer incomodar Se tu Quiseres Ficar All night Aqui Tu tens o meu ombro Tens o meu conforto Tens o meu amor Seja onde for A próxima música é de Simone Simaria Agora e sempre Do meu lado Vou tentar Não chorar Ao lembrar Da história da gente Vou guardar Te esperar A outra música O que eu posso gostar É Dali Cuias Bué Eu não sei Se eu cujo bué Tu é louco Tu é muito louco Mas eu só sei Que essa música Cuias e cujas bué E a próxima música Se prepara É se prepara Porque É Dove A próxima música Não podia faltar E não falta No meu telefone Nem na minha playlist É da MC Anitta Princesa Rainha Tudo Beijo linda E Timbal Vem esse príncipe Da música latina Graças a Deus Por você existir Olha Eu louvo a Deus Você faz músicas Tão gostosas Eu amo 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 E a próxima música É Downtown A mim me gusta Quando vai Downtown Le pido Que se queira Inviciar Me pide Que me quede Inviciar Le digo Uma Estou interessado Se quere Eu me quedo Para tornar São músicas Estilo Eu não sei Como ele tem Capacidade Fazer Uma música Tão gostosa Aham Sei Aquilo é assim Uma coisinha tão fofa Tão pequenina Tem um sincroninho Vem Jogo d'amor Tudo bem Tudo bem Você tá me ensinando Mesmo sem saber E é com teu desprezo Que eu vou te esquecer Espera mais um pouco E tu vai ver Amor Que eu sinto por você Nada disso Você deve entender Porque eu jogo Eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe O sentido de amar A música é de Bruna Que eu adoro Eu adoro Essa música Não sei É uma música Meio gostosa Legal Meio gostosa não Meio gostosa É uma música gostosa De se ouvir Eu acho Que muitas pessoas gostam Eu não gosto da Bruna Bruna É Bruna Faça a voz Eu não quero mais falar Baby eu Amoro De uma maneira Que eu vou Eu procuro Mil maneiras Pra te abraçar Sou cuiai Sou cuiai Sou cuiai Eu sou uma daquelas lindas Que gostosa demais Oi sou Eu e te amiga Comendo Safadão Sabe por que Eu não te largo Você faz gostoso E ainda põe leite condensado Sabe por que Você não me deixa É que eu misturo Romance com safadeza Vai me beijar Pede ou faço A gente balança no quarto Vai me beijar Pede ou faço A gente balança no quarto Vai se A música é uma música assim É muito gostosa De se ouvir De se dançar Da balada Das festas Da farra Tudo Você disse É tudo burrice Burrice MC Que é vim O ex Nesse safadão Esqueci O outro cara lá De cantar com ele Vou cagar E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão Não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso Minha próxima música É Zion Eu amo e sila Eu amo e adoro Quem não ama sila Quem não adora Que ela gosta Onde ela passa Só é toque Grande Eu amo e sila Próxima música Olha Eu acho Eu acho Que ela vai Legal A minha playlist Quando sua bunda Tiver esse movimento A gente conversa Tá A minha playlist Uma proposta Teste um monte de músicas dela Que eu adoro Eu amo Não pode faltar Caneta Amigo Eu sempre sou delicada Com as pessoas Chama Fiii Ai que susto Ah morre Diabo Não era amor Temos pena Eu quero que você Se foda Tá filha Que não era amor Se não sabe Ela tá jogando O vovô Era só uma paixão No tambor Ela bate com a bunda No chão O primeiríssimo lugar No lugar do Top Né Eu amo Essa música Eu adoro Eu amo A paixão Primeira vez que eu ouvi Essa música Eu ouvi Eu tô assim Parada E de repente Ouvi uma coisinha Linda Parece um anjo A cantar É um anjo Verdade É um anjo Ele canta Que canta Pra caralho Bem louco Eu amo Eu amo as monicas dele Eu gosto De ele Por ele É um Semana Bom Aham Sim Nada mais Nada menos Rei Dos tops São Sineto Tô louca Tô louca Tô louca Tô louca Nossa que bosta Eu acho que me apoiam Muito obrigada mesmo Deixam gostei E subscrevam-se Né E mandem dicas As dúvidas Que vocês querem Que eu faça Que eu faço Faço pra vocês Faço sim Então Eu Despeço De vocês Tenho pena Mas até que Seja Um grande beijinho Pra vocês Todos E até a próxima Beijão Gostados